Bem vindos a mais um Dicas em Família 013 Eu trago hoje pra vocês uma receitinha deliciosa de pão de queijo 200 gramas de polvilho azedo Uma colher cheia de margarina Ou manteiga que foi da sua profilência Vou colocar queijo ralado Eu vou colocar duas colheres de sopa Mas aí você pode estar colocando a gosto Se você gosta mais, coloca mais Se gosta menos, coloca menos O sal você coloca assim Umas duas pitadinhas de sal E dois ovos Aí nós vamos dar uma misturada Nesses ingredientes Até chegar ao ponto de uma massa Eu já misturei aqui a minha massa Agora nós vamos entrar com leite morno Leite morno aqui eu tenho Uma xícara com leite Que tem 100ml Mas eu não sei se eu vou utilizar tudo isso Então eu vou colocando aos poucos Já coloquei 3 colheres Agora eu vou estar mexendo E a gente vai dando a liga dele Até chegar no ponto Eu já misturei o leite aqui Agora a gente vai estar colocando a mão na massa Para poder estar amassando toda essa massa Para dar um ponto Aí você vai amassando Porque essa massa tem que ficar bem seca Você amassa dessa forma assim Ó, já amassei bem O ponto da massa é esse aqui, ó A gente utilizou aqui 3 colheres bem cheias de leite Mas você vai colocando aos pouquinhos Agora nós vamos moldar as bolinhas de queijo Ó, aí você pega uma quantidade assim Amassa Nos rostos Coloca um bichinho Queijo no meio Fecha a bolinha Amassa Enrola E daí Esse é o formato da nossa bolinha de queijo Aí vamos fazendo em todas E levar para assar O tamanho Você faz o tamanho de sua preferência, tá? Se você quiser menor Você faz bolinha menor Se quiser um pão de queijo maior Você pega uma quantidade a mais Aí amassa Faz o formato da bolinha E leva para assar junto com os outros Eu já moldei minhas bolinhas de queijo Agora eu vou levar para o forno Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus Ela deve permanecer lá uns 10, 15 minutinhos Ou até que dore Pessoal, nossos pões de queijo já saíram do forno Está super quentinho Olha só que delícia Queijinho derretendo No meu forno ele ficou 15 minutinhos Mas daí você vê o seu Ó, saboreia essa delícia Façam que vocês vão adorar É muito gostoso Se você é novo no canal Se inscreva Deixe seu like E ative o sininho de notificações Para que você não perde nenhum vídeo Pessoal A gente vai deixar se sentir legais Se inscreve no canal Deixe seu like Para acompanhar todos os vídeos Não perder Tchau 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 Tchau